E aí pessoal, aqui é o Foco mais um episódio de Minecraft E o último episódio, na verdade, eu já tinha quebrado as minhas ferramentas, né Eu vim aqui e já fiz, ó Fiz 4 picaretas, 2 machadas e mais uma pá Fiz 3 machadas, mas enfim, o que eu tava fazendo aqui Apesar que tá de noite já, né Mas eu não vou precisar sair lá fora, então vamos fazer aqui, ó Na verdade eu tava fazendo um andar de cima Então a gente vai quebrar toda essa área aqui, ó Deixar reto, deixar tudo certinho aqui, então vamos lá Quebrar aqui Então, terminei de quebrar aqui, ó Então tá tudo quebrado agora, ó Agora o que eu tenho que fazer, na verdade, é quebrar essa frente Aqui é a extensão da minha casa Do lado direito, né E aqui é o lado esquerdo Mas agora eu tenho que quebrar essa frente Pra chegar até a ponte Até eu conseguir enxergar a ponte Deixa eu colocar uma tocha aqui, que eu não tô vendo nada, né Então fazer o seguinte, eu vou quebrar aqui Até chegar lá na ponte, então vamos lá Difícil quebrar esses blocos aqui, né É meio entediante Por isso que eu tô passando pra frente, né Eu pretendo fazer isso com todos os meus vídeos, né Quando for uma construção muito grande Então fazer o seguinte, eu vou começar a quebrar aqui E tem que quebrar toda essa área Até eu conseguir ver a minha ponte Então pessoal, quebrei tudo aqui agora Dá pra ver a ponte, né Finalmente Isso aqui demorou mais ou menos uns 5 minutos Pra quebrar inteiro Perdi duas picaretas de pedra, né Então tá aí, ó Dá pra ver a ponte por aqui Aqui vai ser o segundo andar Na verdade, o que eu preciso fazer agora É quebrar esse teto Porque, ó, ele só tá Com dois blocos de altura E lá embaixo O primeiro andar é quatro blocos Então eu preciso quebrar dois blocos aqui, ó Isso aqui creio que vai me levar mais umas 3 picaretas Então vamos fazer as picaretas lá já Aqui, vamo lá Cadê? Ué, cadê o... Cadê as varetas? Deixa eu colocar aqui Não, não tem nenhuma pareta ali Então vou ter que fazer Achei que eu tinha bastante vareta Vamos fazer umas 36 aqui Então vou ter que fazer mais picareta Cadê as varetas? Ah, tá 36 Vamos fazer umas 4 5, vai 5 picaretas Daí quero ver acabar, né Passei a noite trabalhando Tá de dia, né Não dormi Mas enfim Vamos lá começar agora Eu vou... Então eu tenho que quebrar dois blocos pra cima Um, dois Então na verdade Esse é a altura do meu teto Então vou começar a quebrar aqui agora, né Então pessoal Terminei aqui, ó De fazer o... Né De quebrar meu telhado Agora pode ver Eu tenho 4 espaços, ó Aliás Tenho contado aqui Porque esse aqui é o chão Então, ó Um, dois, três, quatro São 4 espaços Agora o que eu preciso fazer aqui É fechar isso daqui, ó Na verdade Colocar o chão logo, né Vamos fazer aqui então Começar por aqui E depois vou fechar essa parede também, né Tem que fechar a parede Mas vamos começar pelo chão Né, ó Como você pode ver, ó Abriu o teto completo aqui, né Dá pra ver a ponte daqui ainda e tal Tem a cachoeirinha do lado Tem um creeper ali embaixo Mas enfim Vamos lá Vamos fazer esse chão aqui, né Que é o que a gente ganha mais Então voltei aqui, ó Na verdade eu tinha começado a colocar o chão de pedra Mas eu mudei pra madeira, tá Acabou acabando a minha madeira também Eu tive que ir lá pegar mais madeira Mas enfim, fazer o que? Ficou de noite já, ó Isso aqui tá demorando uns 10 minutos pra fazer Mas acabou agora Pronto, ó Fiz o chão inteiro de madeira Então agora eu preciso fazer as bordas da casa Na verdade, quer ver? Vou mostrar pra vocês Vamos ir aqui, cadê a escada? A escada tá aqui Então na verdade aquele ali é o segundo andar Vamos ver o segundo andar Olha lá, ó E ali vai ser as bordas do segundo andar Então vamos chegar ali Na verdade, antes de eu começar a fazer as bordas do segundo andar Aliás, as paredes, né Eu quero deixar É... Mudando a pedra aqui, quer ver, ó Esquentando o pedregulho Na verdade isso aqui é um pedregulho Vou transformar em pedra Peguei aqui, ó Vamos usar os... Os forninhos Vou usar aqui um aqui Um aqui e um aqui São três Então, ó Vou quebrar aqui em três Vamos lá Dezenove Vinte e um Deu um a mais, mas enfim Então, ó Vinte e um aqui E vinte e dois aqui Vinte e dois E vinte e um aqui Então, ó Ele tá esquentando três pedregulhos Pra transformar em pedra, né Aquela pedra lisa Porque na verdade eu vou usar nessa casa Pra deixar ela mais bonitinha Mas enfim Vamos lá no segundo andar Agora, sabe que eu consigo chegar por aqui Tá, tem... Dá pra chegar por aqui Então, ó O que eu vou fazer agora É mudar... Aliás, puxa vida Eu tenho que pegar pedra Vamos lá voltar a pegar pedra Não é aqui É ali Eu tô lotado de pedra O que é bom, tá Nunca... Pedra nunca é demais Você nunca sabe o que você pode construir Com pedra, né Pelo menos eu uso bastante Mas, é... Enfim, vamos lá pegar a pedra aqui Agora eu vou colocar Tá, na verdade a borda da casa É aqui Então, vamos lá Vamos começar aqui, ó Começar por aqui, ó Cai Mas que carambas, hein Então, vamos lá Vou colocar aqui Tá, aqui eu tenho que pular Vou ter que quebrar aqui Pra conseguir Pra conseguir entrar Tá, quebrei o cantinho aqui Mas não tem importância Vou colocar o balde de água aqui Pronto, lá Vamos lá agora Fazer a borda da casa Que, na verdade, vai ser Dessa forma Aqui, ó Aliás, não Tá errado Tá errado Não é assim, não Não é assim, não Pera aí É aqui, ó Começa aqui a borda Isso Agora sim Agora sim tá correto Porque, na verdade, tem que fazer Uma sombrinha ali embaixo Vamos lá Vamos fazer essa borda completa aqui Vamos fazer aqui Chegando aqui Chegando aqui Beleza Agora a gente faz isso aqui Né Vamos ver se vai dar certo isso daqui Opa Errei aqui Então vai Cobrir aqui Essa parede Errei aqui de novo Mas enfim Vamos descer ali Pra ver como que Vamos ver como que tá Vou pular mesmo Também Vamos ver Vamos ver Tá, então tá ali Tem uma borda ali fora Que, na verdade, depois eu vou mudar Né Porque tá meio estranho Mas enfim Tá um pouquinho melhor agora Tá faltando um bloco ali Detalhe que a escada não serve de nada agora Mas é... Enfim Eu tô achando que eu vou parar o episódio por aqui Pessoal Que tá meio grande, né E eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Na verdade os outros episódios É... Vai ser de construção também, né Eu tenho que construir várias coisas Tenho que construir essa casa ainda Vou melhorar ela Vou aumentar aqui Aliás, aumentar não Vou construir imóveis aqui Construir o segundo andar Depois Construir uma fazenda Etc, etc Mas enfim Então vamos lá É... Até a próxima Tchau 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 Tchau